O valor de um amor não se pode comprar Onde estará a fonte que esconde A vida, raio de sol nascente Brotando a semente Os anos passam sem parar E não vemos uma solução Só vemos promessas de um futuro Que não passa de ilusão E a esperança do povo Nem da humildade de seus corações Que jogam suas vidas, seus destinos Nas garras de famintos leões Deixe o menino jogar, ô iaia Deixe o menino jogar, ô iaia Deixe o menino aprender, ô iaia Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá O valor de um amor O valor não se pode comprar Onde estará a fonte que esconde A vida, raio de sol nascente Brotando a semente Sinha me diz O que é que o menino chorou Quando chegou em casa E num canto escuro encontrou A sua princesa E um moleque fruto desse amor Chorando de fome Sem saber quem o escravizou Deixe o menino jogar, ô iaia Deixe o menino jogar, ô iaia Deixa o menino aprender, oh iaia Que a saúde do povo daqui É o medo dos homens de lá A consciência do povo daqui É o medo dos homens de lá Sabedoria do povo daqui É o medo dos homens de lá